O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Será realizado na próxima quarta-feira, 1º de agosto, a partir das 19h, na Câmara de Vereadores de Itapes, uma audiência pública para tratar sobre a reformulação do Código Tributário Municipal. Em entrevista realizada para o programa Lagoa Meio Dia, o prefeito de Itapes, senhor Rafael, falou sobre o assunto. Na verdade, a gente não sabe se perde ou ganha. Na verdade, por lei, tu tem que fazer isso. Eu te digo assim, na minha quadra, na minha casa, a gente sempre exemplifica por a nossa, então a gente procura pegar os exemplos aqui dos próprios funcionários. O valor venal da casa era X e eu pagava muito abaixo do valor venal. Houve uma melhora nisso, sem dúvida nenhuma, mas não está no ideal. O que existia? Uma casa que pagava uma taxa de lixo três vezes mais do que a minha, e a minha pagava uma taxa de lixo menor. Por que tem essa diferença em uma quadra que é igual? A face de quadra é igual. Então é isso que o Código Tributário vai ser discutido, inclusive vai ter uma audiência pública na Câmara. Foi colocado ali para a Câmara de Vereadores fazer isso. Acharam até que não tinha necessidade, eu insisti, para que tenha essa audiência pública, para que a população entenda que ninguém está aumentando nada, que não está querendo criar um novo imposto ou coisa parecida. Pelo contrário, nós queremos terminar com esses disparates que ocorriam. Um prédio, vamos colocar um exemplo aí da CIS Brasil com a Getúlia ali, que é o prédio do Banco do Brasil, se não me engano. Ali era coisa, eu não quero admitir, mas um exemplo desse aí, era R$ 600 de IPTU, um prédio daquele tamanho. Isso está totalmente errado. A minha casa, pouco tempo atrás, era R$ 192,00 de IPTU. Também está errado, entendeu? Então nós temos que aproximar isso de uma realidade, porque exigimos saúde, exigimos educação, exigimos serviço público, e às vezes a contrapartida é essa. O município, a contrapartida para você ter um bom serviço, é você ter a contrapartida adequada do imposto, não querendo ser um exagero de cobrar de quem não der. Durante a última sessão realizada na segunda-feira, 23 de julho, a vereadora Rosane Pizu Garcia reforçou a importância da participação da população. Essa parte vai ser uma parte que a comunidade tem que vir conhecer o projeto de lei. Esse projeto está nesta casa já há um período grande, e está sendo estudado pela comissão, a Confiúr. E gostaria de convidar a comunidade, então, que dia 1º e 20 de agosto, às 19h, aqui nessa Câmara, venham, a gente vai ser através da Prefeitura, que vai acontecer a audiência pública, mas é importante a participação da comunidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto